Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e nós viramos praticamente o Jornal Nacional de Cobra Kai. É isso mesmo galera, todo dia surgindo informações novas, todo dia somos bombardeados de novas notícias e novas informações sobre Cobra Kai. E como eu sei que vocês gostam dos vídeos que eu faço de Cobra Kai, eu não vou parar nunca de fazer galera. E hoje eu tenho muitas novidades aqui, tem Falcão com Moicano Roxo, tem Miguel com o cabelo comprido que pode indicar um novo salto temporal nessa quarta temporada. Temos também a atriz Nicole Brown, a Aisha, participando de eventos junto com o elenco. Temos o Sean Cannon fazendo vídeos dando indícios do seu retorno com o Mike Barnes, muito além das declarações do criador de Karate Kid, confirmando o retorno de Terry Silver. Olha a quantidade de notícias que nós temos galera, e vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. E antes de começar, o que já virou tradição aqui do canal, ó, golpe da garça no botão inscrever-se e já deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda, faz o YouTube atirar o nosso vídeo pra cima e mais pessoas terem acesso ao nosso conteúdo. Então, assina o canal e ativa o badalo aí, ativa esse sininho que está aí pra você receber as notificações. Mas vamos lá, olha a quantidade de novidades que nós temos aqui. Vai rolar um evento de assinaturas, de autógrafos, com o elenco de Cobra Kai. E durante a divulgação desse evento, chamado Monopoly, nós temos algumas fotos que mostram o Jacob e o Cholo com um visual um pouco diferente. E nós já sabemos que eles ainda estão gravando a quarta temporada. E o Jacob está com esse cabelo, com esse moicano na cor roxa. Olha só que legal, que maneiro que ficou, que diferente. Ao mesmo tempo, nós temos o nosso amigo Cholo Madureira com o corte de cabelo um pouco mais comprido. E nós já sabemos que a quarta temporada inicia logo após o final da terceira. E se eles já estão com esse visual aqui no meio das gravações, isso indica que vai sim rolar um salto temporal, galera. Então já deu tempo do Falcão mudar a cor do cabelo e deu tempo de crescer o cabelo do Miguel na série. Será que ele vai aparecer com esse visual, com o cabelo um pouco mais comprido e dando esse salto temporal e a preparação da galera toda para o novo torneio? Eu acredito muito que isso pode acontecer. E nesse mesmo evento, nós temos também aqui, olha só no site deles, a participação da Nicole Brown, a Aisha da série, que nós achávamos que estava fora da série. Será que isso é um indício de que ela está retornando? Lembrando que as gravações da quarta temporada continuam em Atlanta e a atriz estava por lá há pouco tempo atrás. Então nós temos aqui uma alta expectativa do retorno da Aisha nessa quarta temporada, que é legal porque ela é uma personagem fundamental. E nós já sabemos também que a Peyton List, a Tori, se tornou uma personagem regular. Ou seja, ela vai aparecer em todos os episódios da quarta temporada. E quem seria uma personagem importantíssima para fazer parte do arco da Tori? A Aisha, que simplesmente foi uma das melhores amigas dela durante a primeira temporada. Olha só que legal. No começo eu achei que essas fotos eram antigas, mas eu agradeço a todos os seguidores que foram lá no meu Instagram e me bombardearam com essas imagens. E me mostraram que essas fotos foram tiradas no dia 1º de março de 2021. Agora, pouco tempo atrás, galera. E no vídeo anterior eu trouxe para vocês aqui aquela declaração do criador de Karate Kid, Robert Mark Kamen, falando sobre o retorno de Thomas Ian Griffith como Terry Silver. Onde ele disse que conversou com um ator, recomendou que o ator diminuísse o nível de insanidade do personagem para essa quarta temporada. E disse que Terry Silver está brilhante na quarta temporada. Então eu não tenho dúvidas de que o Terry Silver está na temporada. E agora, muito próximo dessa informação, o nosso brother aqui, o nosso faixa, o Sean Cannon, me posta este vídeo. Provocando os fãs. Para o seu retorno como Terry Silver, querendo cobrar a sua dívida do Chris e do Terry Silver. Ele quer de volta os 50% que foi prometido. E aí, será que foi uma brincadeira do ator? Mais uma? Porque ele é muito zoeiro. Ou nós temos aqui uma pista de que ele realmente está voltando. E eu tenho mais uma pista aqui. Vocês lembram que no ano passado, o próprio Sean Cannon, ele deu uma entrevista exclusiva aqui para o Nerdfusão. E ele foi muito gente boa, trocou uma ideia comigo e tal. E eu pedi para fazer uma nova entrevista com ele agora. E no ano passado, eu também tinha marcado uma entrevista rápida com a Vanessa Rubio, que interpreta a Carmen na série. E ela tinha topado participar dessa entrevista comigo. Só que, dois dias antes de rolar essa entrevista, ela me pediu desculpas e disse que foi orientada pelos produtores da série. De que não poderia falar nada a respeito da série até que ela fosse lançada. Com medo de que talvez sem querer soltasse algum spoiler ou alguma coisa do tipo. Então, se o Sean Cannon recusar a minha entrevista, sendo que ele sempre foi super gente boa comigo, meu, troquei várias ideias com ele. Se ele recusar a minha entrevista, eu julgo eu dizer para vocês que eu acho que ele está sim na terceira temporada. Agora, se ele topar e a gente ter uma nova entrevista com ele, eu acho que ele não tem nenhum contrato assinado, não tem nenhum embargo. E ele talvez não esteja nessa quarta temporada. Mas agora nos resta esperar, galera. Mas agora é a opinião de vocês. Vocês querem que eu continue fazendo esses vídeos? Saindo qualquer notícia, eu venho e faço um vídeo exclusivo para vocês? Ou vocês preferem que eu segure os vídeos e não faça nada agora e faça só na live? Deixe aqui nos comentários, juntamente com a sua opinião, e o que você acha que está acontecendo. Será que vai ter um salto temporal? Será que nós teremos Miguel com o cabelo mais comprido? Será que nós teremos Falcão com Moicano Roxo? Não tem nada confirmado ainda, mas tudo indica que se encaminha para isso. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre!